Salve, salve rapaziada do Colecionador na Área e nesse vídeo eu falo pra vocês sobre uma falsa sensação de felicidade Principalmente nessa geração agora de internet que o pessoal posta muitas fotos, né? E aí a gente vê que as fotos são fotos meio vazias, são fotos ali de momento, mas a pessoa realmente nem viveu o momento Quantas das vezes você, ao seu redor, você vê as pessoas chegando, né? Indo lá, pá, tira a foto, ela já fica aqui, ó, digitando aqui e compartilha a foto, escreve uma frase bonita, mano Ela nem deu atenção pra aquela pessoa lá, mano, só foi o momento, só foi a foto, tá ligado? Isso é uma falsa sensação, né? Dá a impressão que o rolê foi muito louco, né? Tipo, olha que rolê muito louco É, caramba, o rolê é muito louco, mano, mas não foi isso, não foi isso que aconteceu Tá muito distante dessa realidade E no mundo dos videogames, isso também existe E eu costumo dizer que tem uma geração, né? Isso não só a nova, que a nova ela tá numa outra vibe Mas a antiga também aderiu esse esquema de selfie Aderiu a postar a foto do jogo, né? Posta a foto da primeira tela E parece que a pessoa tá jogando, parece que ela tá vivendo aquela emoção daquele jogo Mas ela não tá, ela só tá postando a foto É errado fazer isso, colecionador? Você acha que se eu tô fazendo isso eu tô errado? Não, eu não tô te julgando, não tô dizendo que é errado Mas é uma sensação meio falsa Você não viveu isso, não jogou isso Tá certo que você tem um apego emocional com aquele momento, com aquele jogo Mas no resumo, no geral, a falsa sensação de felicidade é Você posta, você assiste, você fala, você comenta, mas você não joga Pegou a visão aí do Dom Gondê? Inclusive já peço pra você curtir esse vídeo aqui Se possível, se inscreva no canal do colecionador pra dar essa força E uma outra coisa que me incomoda bastante São pessoas que não jogam mais igual antigamente E quando eu falo, o que que é igual antigamente? Antigamente a pessoa, ela ia lá, ela sentava no chão Ficava lá jogando videogame, né? O dia inteiro Isso era bom Hoje em dia, a pessoa vai sentar no banquinho Caralho, não tem uma cadeira da hora aí não? Tá ligado? Tipo, já começa por aí E vamos jogar nessa televisão de tubo aí? Não tem uma... Pô, é um mega... assim Mas caba V? Caba RF? Ah, mano, eu só jogo no SCART, tá ligado? Às vezes a pessoa... Eu não digo assim, eu não acho errado a pessoa Comprar um cabo de qualidade de imagem superior Porque a gente aprendeu Foi entregue pra gente A pior imagem que tem nos videogames Foi a imagem que entregaram pra gente Caba V, Caba RF Essas imagens são podres Essas imagens são ridículas Mas cara, quando a gente era pequenininho Quando a gente era pequenininho Mano, isso era... Sensacional Sensacional E até hoje é Por quê? Porque a magia de estar jogando videogame naquele momento Isso era impagável Hoje em dia A gente mais paga pra jogar Do que joga Já parou pra perceber Que... Muita gente hoje em dia Investe em cabo SCART Pra ter a cabo Super Vídeo Cabo HDMI É... É... Televisão Fum HD E a pessoa não joga Né? Colecionador Mas você acha errado a pessoa Pegar e não... Não é questão de eu achar errado É questão Da falsa... Da falsa felicidade Muitas das vezes você investe tanto E não usa Ah, colecionador Mas aí é fácil pra falar Porque você já tem tudo isso E você... Não Eu digo isso pra você Porque isso na minha vida Se tornou uma frustração Durante um momento Porque teve uma hora Que eu exigi muito de mim E eu falei Mano, essa porra Só é pra ligar e jogar Já parou pra perceber Que eu vi de alguém Mas simplesmente você liga e joga Não tem teoria A mesma felicidade Que uma televisão De tubo entrega Uma televisão Full HD entrega Por quê? A imagem muda? Muda Na televisão Full HD é melhor? É melhor Mas... O que que tá... Qual que é o principal ali? É o jogo O jogo vai entregar essa felicidade Então não importa a televisão Né? Importa o momento Você tá ali Você vibrando na emoção Caramba, mano Olha que bagulho louco E com essa nova geração Tem muita gente Que assiste a gameplay Inteira, completa no YouTube Mas não vive a experiência E isso... Eu, eu Particularmente Eu não... Eu, isso é eu, tá? Eu não assisto vídeos De jogos que eu gosto no YouTube Por quê? Porque eu pretendo salvar E se eu não conseguir salvar Esses jogos aqui Se eu determinar pra minha vida Que ele é muito difícil Aí eu vou lá e vejo no YouTube Só que se eu for jogar de novo Eu tenho a noção Que eu não passei na raça Eu passei assistindo Um vídeo no YouTube E aí pra mim já não é a mesma coisa Mas isso é eu, né? A minha opinião é... É a minha opinião Mas eu queria saber de vocês É... Vocês acham Que hoje em dia O pessoal se preocupa Tanto com qualidade de imagem É... Com qualidade sonora Fica preocupado em postar foto Fica preocupado em comentar Em falar Em debater Em participar de guerrinha De console wars Mas a pessoa se esquece de jogar Você também tá nessa situação? Você tá nessa fase? Você já passou por essa fase? Você conhece alguém Que tá nessa experiência de ilusão? Essa falsa felicidade? Põe no comentário Eu quero saber a sua opinião E se você chegou Até aqui no final desse vídeo Põe... Hashtag Falsa felicidade No comentário Que eu vou deixar um coraçãozinho Assista os últimos vídeos do canal Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau